Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, na nossa culinária simples, fácil e saborosa. Vamos já aos ingredientes. Olha que fácil, os ingredientes são pouquíssimos para garantir um almoço ou um lanche conforme o seu apetite. Fácil demais, gente. Aqui nós temos duas batatas, dois ovos, três colheres de sopa de mussarela, cebolinha e salsinha, sal e pimenta do reino. Aqui vou quebrar os ovos. É uma omelete chique que sustenta. Vou temperar aqui com pimenta do reino, sal. Em dez minutos, essa refeição está pronta. Se você gosta de receitas assim, práticas, instantâneas, deixe o seu like, comente. Comente se você fez, se você faz diferente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e lembre-se também, sabe de quê? De ativar o sininho, para que você não perca nenhuma dica, nenhuma receita aqui do nosso canal Chiquibau. Já lavei as batatas, estão lavadinhas. Agora, nós vamos cortar uma espessura que não seja grossa demais e nem fina demais para não quebrar. Eu sempre uso duas batatas, mas vai depender do tamanho da sua frigideira ou vai depender do tamanho das batatas que você usar aí. As crianças amam esse tipo de lanche, não é verdade? Tem batata, tem queijo e tem ovo. Fogo baixo, vamos montar aqui as nossas batatas como um efeito dominó. Uma pitadinha de sal. Eu coloco umas gotinhas de água. Apenas umas gotinhas. Vou aguardar em média 5 minutos, vou virar essa batata, acrescento os ovos e já finalizo essa receita espetacular. Prontinho! Vamos dar uma olhada aqui. Olha que lindo! Vamos virar essa batata para dourar dos dois lados. Agora, vai dourar do outro lado. É só acrescentar os ovos. E a nossa maravilhosa mussarela. Você pode usar aqui o queijo que você preferir. Pode, inclusive, ser queijo branco. Fala se não é uma refeição, gente. Gostou da receita de hoje? É claro que gostou, muito gostosa e muito fácil de fazer, não é verdade? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe o seu joinha, vai compartilhando. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Assiste aos nossos vídeos e esqueceu de ativar o sininho? Ative o sininho. Vai compartilhando essas gostosuras aqui do nosso canal. Combinado? Espero você na próxima receita. Um grande beijo e fica com Deus!